Olá e comercizeiros, recebi recentemente aqui um e-mail informando a alteração nas tarifas do RP Bling e comecei a ler o e-mail e já começa com aquele, ah, devido a conjuntura, patati, patatau, aquele embromejo que a gente já conhece quando vem bomba, mas eis que eu fiquei surpreendido, galera. Na minha opinião, melhorou e melhorou bastante os planos do RP Bling, de verdade, e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace, lojas virtuais, RP Bling, não deixe de se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações pra saber sempre que sair um vídeo novo. Lembramos que tem um cupom do RP Bling que já dá 4 meses grátis, hashtag no canal 04, e vai estar aí na descrição desse vídeo. Roda a vinheta, bora pro conteúdo desse vídeo. Então, pessoal, esse aqui foi o e-mail que eu recebi, né, já tem até 4 dias aí, tô meio atrasado porque eu estava viajando, mas vamos lá, agora que eu tive tempo de parar e olhar, né, só tinha lido isso aqui, ó, gostariam de informar se é uma importante atualização de estamos plantando nossos planos e preço. Talvez você já saiba, mas a nossa tabela de preço tem sido uma referência confiável ao longo dos últimos anos, o que é verdade, desde que eu lembro, o Bling é o plano 2 lá, que eu esqueci o nome agora, é 50 e o único aumento que ele teve foi pra 55, né. E aí começa, no entanto, reconhecemos que o cenário econômico e tecnológico mudou significativamente neste período, aí você já começa a ir e lá vem, né, lá vem bomba. Aí para garantir que possamos continuar oferecendo um produto de serviço de qualidade, bararal, bararal. E aqui no e-mail ele só fala sobre o meu plano, tá, galera? Então, na hora que eu olhei, aumentou, ó, o plano que eu tô pagando aqui, o Mercúrio, passou de 85 pra 100. Mas tem umas coisas bem legais que eu vou mostrar aqui, mas antes disso, vamos lá na comunicação do site pra gente ver como que ficaram os planos, beleza? Vamos lá. Então, olha só, galera, até então, né, até hoje, essa modificação começa em outubro. Basicamente, a gente teria aí quatro planos, tá, além desses quatro planos, tem o Platina, né, pra quem realmente utiliza muito mais aí do sistema, e tem o Níquel aí, que é sempre grátis, mas não tem praticamente nada, né, galera? E o Chromo aqui, eu, por exemplo, uso até pra emitir nota de consumidor, né, mas pra e-commerce não funciona. Então, na prática, o e-commerce começa aqui no Cobalto. A maioria do pessoal que eu converso, meus alunos, inscritos, etc., estão em um desses três planos aqui. Então, todo mundo que tá começando, eu já recomendo começar no Cobalto aí, né, o que tem mais aqui são coisas que você não precisa no início, e às vezes é mais espaço, tá, mas essa questão do espaço mudou muito, galera, e pra melhor, vocês vão ver aqui, beleza? Então, esses eram os planos que estão valendo hoje, né, que vão valer até o final desse mês de setembro. A partir de 1º de outubro, vamos aqui pras novidades, galera. Olha que bacana. O plano Chromo, que é esse aqui, não serve pra e-commerce, então não vou nem falar dele, tá? Então, vamos falar do Cobalto aí, que normalmente é o que todo mundo começa. R$ 55,00 por mês, atual, e ele não vai ter aumento, galera. Não vai ter aumento nele. Isso aqui eu achei muito bom. Então, pra quem tá entrando, vai continuar o mesmo preço. O que que vai mudar? O armazenamento de arquivos, que atualmente é de 120 MB, vai passar a ser 1.5 GB, galera. Olha que maravilha. Então, assim, o plano vai continuar o mesmo preço, e você vai ganhar espaço pra Dedel. Sensacional. E sabe o que que é o melhor? Já vou adiantar aqui, deve estar escrito mais embaixo, que a partir de agora, a coisa que mais consumir espaço de dados, porque é o seguinte, é dividido entre arquivos e dados. Até então, arquivos eram basicamente fotos. Todo o resto, dados. E uma das coisas que consumir mais espaço de dados, é o XML da nota fiscal. E a partir de agora, o XML da nota fiscal não vai contar mais como dado, vai contar como os arquivos. E o espaço que era de 120, passou pra 1,5 GB. Então, você vai ter muito espaço pra XML e pra fotos, com o mesmo preço de R$55,00. Olha que maravilha. Agora, quem tá no plano Mercúrio, que seria esse aqui, o que que ele tinha a mais? Algumas funções aqui, por exemplo, contrato e cobrança, ponto de venda, boleto com registro, algumas coisas que nem é primordial, assim, pro e-commerce, principalmente pra quem tá começando. Esse plano vai passar de R$85,00 pra R$100,00. Um aumento pequeno, né? De R$15,00. Só que ele vai ganhar de armazenamento de arquivos, vai passar de 240 MB pra 3 GB. Tá? Então, um aumento de R$15,00. Que, na prática, antes era R$25,00 só pra você comprar mais um pouco de armazenamento. Então, muita gente ficava um tempo pequeno nesse R$85,00, já ia subindo pra R$100,00, R$125,00, R$150,00. Agora, nem vai precisar subir, porque vai ter 3 GB de armazenamento de arquivos nesse plano de R$100,00. Muito bom, pessoal. E aqui ele fala do plano de titano também, o preço vai de R$115,00 pra R$150,00, aumentou R$35,00. Só que ele ganhou 180 MB de dados, ou seja, dobrou a quantidade de dados, e o arquivo que era de 360 MB, foi pra 9 GB, galera. Foi pra 9 GB, muito, muito bom. Tá? E aí tem aqui o Platinum também, vou deixar o link pra vocês. Porque, às vezes, você tá em outros planos e tudo, mas vejam que aumenta um pouco o preço e aumenta muito a capacidade. Aqui, de arquivos no Platinum, passou de 2 GB pra 30 GB. Lembrando que você pode comprar espaço adicional também. Inclusive, muita gente, boa parte dos meus alunos que eu conversei, vão pagar menos. E você pode, a partir de quando migrar o plano mês que vem, pedir pra solicitar o cancelamento de espaço adicional, tá vendo? Então, tudo que você pagava de espaço adicional, você vai tirar. Então, na prática, galera, muita gente vai diminuir o tanto que gasta. Olha que maravilha isso, galera. E aí, ó, quando vai receber a cobrança com os novos valores? É a partir das mensalidades enviadas em outubro, né? Então, a partir do mês que vem, igual eu falei. Tem todos os dados aí. Tem algumas coisas importantes que não tá aqui, pessoal, nesse link, que tá no meio que eu recebi, tá? Lembrando que eu vou deixar esse link pra vocês. Se vocês quiserem saber como cancelar o espaço adicional, tá explicado aqui, ó. Você clica aí no link e ele vai te mostrar tudo o passo a passo pra você fazer. Não vou ficar lendo tudo isso, não, porque é só seguir o passo a passo, galera. Pro vídeo não ficar muito longo e chato. Agora, olha só o que tá no e-mail aqui. Que, pra mim, foi um erro na comunicação do Blink. Ele tinha que ter colocado lá também, porque isso é sensacional. Olha isso. Então, no caso, como eu tô no Mercúrio, beleza, o meu valor mensal vai passar de 85 pra 100. Outras mudanças importantes é que os XMLs da notificação passarão a ser contabilizados no espaço de arquivos, e não mais de comunidades, que é o que eu falei. O que acarretará uma significativa melhoria em sua capacidade de armazenamento, tá vendo, galera? Por quê? Porque os dados vão manter nesse plano. Mas o que consome mais dados era o XML. Ele passou pra arquivos. E o arquivo passou de 240 MB pra 3 GB. Então, muita gente que, às vezes, usava sistema de terceiro, pagava mais pra não ter que subir a foto no Blink e agora vai poder subir. Fora essa questão do XML, que tinha que ficar pagando direto, agora tá resolvido. Além disso, olha que maravilha, galera. Se você quiser comprar mais espaços, por exemplo, 50 MB de dados, até então era 25 reais, passou pra 15. Olha isso aqui, galera. Espaço pra arquivos, 500 MB, coisa pra caramba. Que era 25, 5 reais. Então, você pode pôr foto à vontade, deixar seus XML no sistema. Galera, eu tô realmente impressionado com o Blink. Eu juro por Deus que, quando eu li só essa parte aqui de cima, eu falei, lá vai eu fazer um vídeo pra meter o cacete no Blink. E, cara, a gente tá acostumado com marketplace, que tudo aumenta, tudo fica pior pra gente, né? Sempre as taxas aumentam, a gente tem nada em troca. Cara, isso aqui foi sensacional. Simplesmente sensacional, galera. Assim, a maioria das pessoas que eu conversei vai baixar o preço, né? E vai ter a liberdade de deixar o XML lá, de subir arquivos de fotos. Não tem que usar sistema de terceiro pra pôr foto, que posteriormente podia gerar um grande problema. E é isso, galera. Olha só. Parabéns, Blink. Só tem isso pra falar. E é isso, pessoal. Cara, muito bom fazer esse tipo de vídeo, galera. Só faço vídeo reclamando. De repente eu tenho um vídeo pra falar de uma alteração boa, enquanto se fala em preço ainda, em custo, que é muito difícil ter isso aqui. Parabéns, Blink. Parabéns de verdade. Nesse momento, estou orgulhoso de ser parceiro, Blink. Lembrando que a gente tem cupom hashtag no canal 04, que te dá quatro meses grátis. Um abraço e até o próximo vídeo, galera. Tchau.